Tudo bem? Está começando mais um pomar na laje. Esse vídeo de hoje é bastante curto, só queria mostrar para você que pretende também cultivar na laje, na varanda, ou alguma área que não fique no solo, mas que fique em uma superfície de concreto, de laje, em relação à temperatura do solo e a temperatura que fica nessa superfície no horário entre meio-dia até 2 horas, as 14 horas da tarde. Aqui em Pernambuco, como eu falei, eu estou mais ou menos a 23 quilômetros do litoral do Recife. E a temperatura agora, nesse exato momento, no solo, aliás, no solo não, na laje, na minha laje aqui, está em torno de... Vejam vocês mesmo. Consegue ver aí? 44.4 graus Celsius. Pois é, estou me queimando aqui. Então, é por isso que é importante você ter um regador contra gota, ou você ter uma reservazinha, como essa que eu fiz aqui, de água. Porque vai esquentar bastante, e essa água, ela vai evaporar e, querendo ou não, vai diminuir o calor interno desse baldo. Depois eu farei um vídeo testando a temperatura internamente no balde ou no vaso. Eu estava analisando aqui, mas depois que eu fazer esse vídeo, que vê a temperatura interna do balde, eu vou fazer um outro experimento para ver se dá certo. Aí, se vocês quiserem saber que experimento é esse, você vai aguardar o próximo vídeo falando sobre temperatura. Tá bom? Obrigado. Tchau.